Bom, obrigada pela presença, tá? É uma entrevista do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, conselheiro científico da Casa Branca, Sr. John Holdren, e o embaixador Benedito Fonseca Filho, diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos aqui do Ministério das Relações Exteriores. Eles farão uma apresentação inicial e depois responderão as perguntas. Peço que na parte de perguntas vocês se identifiquem, nome e veículo. Obrigada. Por favor, ministro. Bom, bom dia a todos. Por favor, doutor Nobre, que me representou aqui durante a manhã. Ele sabe, portanto, tem muito mais informações que ele. A presença dele aqui é importante. Mas eu só gostaria, abrindo a sessão aqui, de dizer o seguinte, que nós depositamos grandes esperanças na incrementação, no aumento das nossas atividades de cooperação com os Estados Unidos da América. Já ontem, tivemos a oportunidade aqui de conversar com o John Holdren, de que isso é muito importante nesse momento para os nossos dois países e é de grande interesse. Ambos manifestamos grandes interesses nisso. Esse interesse maior surge a partir do encontro, da visita do presidente Obama aqui, que manifestou isso, e a presidenta Dilma Rousseff manifestou ao presidente Obama esse nosso interesse. E foi exatamente nesse momento, inclusive, que surgiu a ideia do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, isso dá bem um dimensionamento de como é que essa relação, o interesse nessa relação, influencia até a nossa definição de atividades para nós aqui. Eu queria dizer que várias foram as sessões que nós organizamos aqui para explorar possibilidades e eu queria destacar a questão da inovação, que eu acho que inovação, a BDI tem feito um trabalho importante com agências americanas, realizado reuniões lá, e aqui deu prosseguimento a essas iniciativas, na questão de inovação. No lado do MCT, quem tem cuidado desse aspecto é a FINEP. Mas também tivemos outros grupos de trabalho, um grupo de cooperação na área de ciências oceanográficas, que também já tem muita atividade importante de cooperação, participação nossa em programas internacionais, e na parte de metrologia também, que aí nós somos representados por uma organização do Ministério do MEDIC, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o IMETRO, e o IMETRO tem uma grande cooperação com o seu correspondente instituto americano, NIST. Essa organização tem influenciado bastante todo um processo de reformulação no IMETRO, essa colaboração com os Estados Unidos. Então, é muito importante para nós continuarmos isso, e nós tivemos aqui uma expansão dessas atividades. E, esse ano, surge também uma grande área de cooperação, que nós tivemos durante esses dois dias também apresentados aqui, que é a área de desastres naturais. E o doutor Carlos Dove, nosso secretário lá de Programas de Ciência e Tecnologia, ele está envolvido nisso desde o ano passado, está implementando, junto com o Ministério da Integração Nacional, estão implementando um sistema completo de fazer previsões, alertas e intervenção para mitigação nesses desastres, nessas possibilidades. A parte de MCT, exatamente, é o Centro de Monitoramento Ambiental, Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é o SEMADEM, que é um órgão que foi criado no MCT, sob a responsabilidade do Carlos Nobre. E aí, então, nós temos também grande interesse em expandir. Gostaria de mencionar também que nós tivemos aqui contatos, essas são as cinco áreas em que nós já tínhamos uma colaboração razoável e avançamos bastante nesse momento. Mas gostaria de mencionar também que surgiram aqui, foram declaradas intenções de cooperação em mais três áreas. a área de IT, C, Tecnologias de Informação e Comunicação, a área de Nanotecnologia e a área de Biomedicina e Ciência da Vida, que nós também temos declarado bastante interesse e começamos a estimularmos aqui a expansão dessa cooperação. Então, no caso da Biomedicina e Ciência da Vida, inclusive, foi estabelecido que nós faremos na próxima semana já uma videoconferência para iniciarmos aí as atividades. Nanotecnologia, então, comentando, é uma área que nós temos muito interesse, é algo que está na linha de frente, é uma questão de materiais novos, revolucionários, muitas vezes, e que estão na linha de frente aí da questão da inovação na indústria. E, portanto, queremos, os Estados Unidos investem muito nessa área e nós gostaríamos de ter uma cooperação maior. Então, isso foi declarado e a Secretaria aqui de Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia estará envolvida no aprofundamento dessas possibilidades, assim como também a Secretaria de Política e de Informática estará envolvida daqui para frente mais efetivamente na exploração de possibilidades no setor de TICs. Muito bem, isso é o que eu tinha a dizer. Eu gostaria de passar a palavra para o ministro John Holden para, inicialmente, fazer suas considerações. Muito obrigado, ministro Raup. Eu gostaria de iniciar colocando essa discussão num contexto histórico. A cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil em ciência, tecnologia e inovação data dos anos 40, quando se tornou mais formalizada e oficial sob os auspícios de ambos os governos, tendo designado já em 1984 um acordo guarda-chuva de cooperação de ciência e tecnologia entre os dois países e se tornou ainda mais organizado quando, em 2006, a primeira reunião foi realizada entre a Comissão Conjunta de Ciência e Tecnologia entre os dois países em nível ministerial. Essa já é a terceira reunião da Comissão Conjunta. Estamos aí no processo de arrematá-la esta tarde. A primeira reunião da Comissão Conjunta ocorreu no Rio de Janeiro em 2006, a segunda em Washington, D.C. em 2009, e essa agora estamos aqui em Brasília desde ontem. E a comissão sempre foi presidida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Lado Brasileiro e pelo assessor ao presidente dos Estados Unidos em Ciência e Tecnologia e diretor do escritório da Casa Branca de Ciência e Tecnologia. Bem, nessa reunião específica de ontem e hoje, sempre fazemos o que é normal para nós, que é revisar a totalidade de atividades de cooperação em que ambos os governos estão envolvidos e há várias atividades destas. A delegação americana é que eu tive a honra de liderar nessa reunião conjunto, inclusive representantes de 14 departamentos de gabinetes, agências e escritórios, inclusive o vice-presidente do Conselho de Competitividade representando aqui o setor privado e seu interesse em Ciência, Tecnologia e Inovação nos Estados Unidos, inclusive com altos representantes de universidades americanas. E isso é muito comum nessas interações e é claro que a participação do lado brasileiro foi igualmente diversa e distinta. Portanto, nós tivemos um foco básico com uma atenção especial, alguns deles, inclusive, já tinham sido mencionados aqui pelo ministro Raup, mas eu gostaria de passar rapidamente por algumas das outras conclusões básicas às quais chegamos nas áreas mais promissoras para a construção ainda de uma cooperação mais forte adiante. Um dos maiores focos, como sempre é o caso, é a quantidade de intercâmbios que nós realizamos entre os dois países na área de Ciência e com a Academia, ou seja, os alunos que vão daqui para lá, de lá para cá, os pós-doutores, os pesquisadores sêniores, especificamente falando a respeito das iniciativas que os dois presidentes recentemente anunciaram logo após a sua reunião aqui no Brasil há um ano, em março de 2011. 100 mil bolsas anunciadas pelo presidente Obama com a ideia de enviar 100 mil alunos dos Estados Unidos para a América Latina e 100 mil alunos da América Latina indo aos Estados Unidos e a iniciativa do programa Ciência Sem Fronteiras anunciada pela presidente Dilma que envolveu do mesmo modo muitos alunos e pesquisadores mais amplamente do que somente agora os Estados Unidos e o Brasil outros países também estão envolvidos mas esperamos haver muito mais ação no programa Ciência Sem Fronteiras e também vai haver entre os dois países uma intensificação do intercâmbio portanto tivemos um foco principal a respeito das políticas de inovação e seus programas que analisou a troca das melhores práticas entre os dois países em política de inovação desta forma cobrindo uma série de questões inclusive governo interação entre setor público e privado propriedade intelectual como alavancar a parceria que já ocorre nesse ramo e um outro foco principal foi exatamente a área de desastres naturais a questão de previsibilidade preparação resposta e recuperação as propostas foram feitas que eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer dar o prosseguimento para workshops em conjunto que vão acontecer em uma série de aspectos para preparação e resposta aos desastres naturais inclusive workshops de capacitação utilizando sistemas de informação geográfica ferramentas no contexto de desastre e resposta centros de operação emergencial e assim por diante também um outro assunto que demos bastante atenção é a questão do monitoramento observação e mensuração dos oceanos ambos os países Brasil e Estados Unidos tem um grande interesse nas conexões entre as condições ocorridas nos oceanos na atmosfera o ciclo hidrológico os padrões do clima da mudança climática e nós concordamos portanto que precisamos fazer maiores medições mais monitoramento no sentido de que possamos entender os efeitos especialmente com relação às condições oceânicas no Atlântico Sul e no Caribe e seus efeitos sobre o clima nos dois países o ministro Raup aqui já mencionou também o foco específico que temos dado já há algum tempo a respeito dos padrões das normas e padrões a metrologia o grupo de trabalho nesse assunto também cobriu uma série de questões que inclui aí o compartilhamento de dados e a métrica de sustentabilidade com relação aos biocombustíveis também incluímos aí questões de mensuração relacionadas a smart grid de eletricidade além disso mensuração em metrologia especificamente relativo a biologia e saúde um grupo muito amplo esse e também o último assunto que eu vou mencionar antes de devolver a palavra ao ministro Raup e aos meus outros colegas brasileiros foi o assunto das mulheres mulheres na ciência e tecnologia ou seja como que nós podemos recrutar reter e avançar ainda mais participação feminina de maneira bem sucedida nos campos da ciência e tecnologia sem dúvida as mulheres representam ali metade da nossa população em todos os nossos países e enquanto nós já tenhamos tido aí muitas contribuições femininas no sentido de ciência tecnologia matemática e inovação ainda assim as mulheres são sub representadas porque elas representam metade da população mas não são metade de toda a produção científica precisamos melhorar as oportunidades para as mulheres na ciência e tecnologia inclusive só as oportunidades no sentido de avançar tivemos ali uma série de discussões que nós fizemos inclusive a esse respeito e fizemos ainda uma comparação de melhores práticas e essa é uma grande questão que nós vamos levar a cabo e vamos trabalhar em conjunto então eu vou parar por aqui meu resumo termina por aqui vou voltar para o ministro Raup então muito obrigado Nobre você gostaria muito brevemente talvez também num contexto histórico primeiro primeira observação que eu gostaria de fazer que vamos dizer assim essa fase moderna CNPq CAPS de avanço científico tecnológico e do avanço da capacidade científica e tecnológica do Brasil tem muito a ver com a colaboração dos Estados Unidos eu acho que nessa mesa aqui tem duas duas provas disso tanto o ministro quanto eu nos formamos nos anos 60 e 70 em universidades de qualidade dos Estados Unidos e o programa Ciência Sem Fronteira ele marca novamente uma oportunidade de nós acelerarmos o fluxo e a mobilidade de jovens estudantes e pesquisadores e cientistas brasileiros aumentando muito o nível da colaboração o 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 muito bom dos dos avanços que nós conseguimos nesses nesse um dia e meio o trabalho dos grupos de 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 trabalho foi muito produtivo muito frutífero e atingiu uma série de áreas prioritárias para o Brasil eu quero destacar também que nós avançamos em alguns algumas áreas e foi muito bem recebida as propostas brasileiras em biomedicina e ciências da vida já com algumas ações o ministro Alpes já destacou uma e haverá continuidade dessas ações e também no setor tecnológico de nanotecnologia e de tecnologias da informação e de comunicação também o Brasil fez algumas propostas que foram numa primeira avaliação bem recebidas pelo lado americano e são áreas críticas de desenvolvimento estratégico desenvolvimento tecnológico estratégico e nós saudamos muito a possibilidade de iniciar e enfatizar essas áreas nos grupos de trabalho eu também quero destacar um pouco mais para o lado da área que eu coordeno no ministério em especial é muito bem vindo a colaboração na redução de risco de desastres naturais esse é um fenômeno global ele não é só brasileiro ou norte-americano os extremos climáticos estão aumentando globalmente e a sociedade global precisa se preparar o Brasil está avançando e modernizando e queremos modernizar essa área muito rapidamente e a experiência norte-americana é muito bem vinda nós vamos incentivar um aumento substancial de colaboração nessa área assim como o monitoramento e as observações do oceano atlântico outra área prioritária para o avanço da ciência brasileira e também o avanço do aproveitamento dos recursos do oceano atlântico e essa área também foi priorizada nas nossas colaborações ministro são essas obrigado nobre eu passaria então ao embaixador Brigitte Fonseca Filho para fazer as suas considerações iniciais e depois nos colocarmos à exposição das perguntas muito obrigado eu gostaria de enfatizar a satisfação com que o Itamaraty pôde acolher essa reunião em coordenação com o Ministério de Ciência e Tecnologia como foi dito de ambos os lados houve delegações muito expressivas muito completas nas áreas prioritárias em que foram selecionadas e que na nossa avaliação por intermédio do trabalho que foi feito a reunião que tivemos ontem e hoje constitui um subsídio muito importante no contexto da preparação da visita que a Presidente Dilma Rousseff fará aos Estados Unidos no dia 9 de abril esses assuntos todos que foram tratados ciência e tecnologia inovação educação ciência sem fronteiras como um tema transversal são todos temas que estarão muito presentes na visita da Presidente Dilma então vemos temos a satisfação de ver esse resultado muito concreto e eu destacaria um tema que foi objeto do comunicado conjunto da visita do Presidente Obama no ano passado ao Brasil em que o Presidente Obama e o Presidente Dilma fizeram referência ao trabalho da nossa comissão mista e fizeram referência ao trabalho que vinha a ser desenvolvido em paralelo por intermédio da BDI e outros parceiros americanos as cúpulas de inovação e laboratórios de inovação e estimulou a que se buscasse uma sinergia entre essas iniciativas então com satisfação vemos que no âmbito da comissão mista pela primeira vez tratamos o tema de inovação com o delineamento de ações concretas com ideias muito firmes institucionalizando uma cooperação estabelecendo bases muito firmes para que possamos prosseguir nesse tema que hoje sabemos todos que tem uma importância crucial está no centro do debate político de ciência e tecnologia no Brasil e em todo o mundo então é uma nova área de trabalho que está sendo iniciada no contexto da comissão mista e que temos a certeza que será em benefício de ambos os países de fortalecimento do sistema de ciência e tecnologia e do sistema produtivo e com impacto muito grande sobre as nossas sociedades muito obrigado obrigado Benedito estamos à disposição obrigada vamos passar as perguntas o jornalista Cláudio Ângelo da Folha de São Paulo bom dia eu gostaria de saber se algo foi tratado na reunião em relação a cooperação na área espacial também a gente sabe que o Brasil tem pelo menos intenções de propor um modelo de acordo de salvaguardas tecnológicas na área espacial com os Estados Unidos eu queria saber em que pé está essa conversa bom na área espacial no ano passado já aconteceu assinatura de protocolos aqui de cooperação com quando da visita do do administrador da NASA Charles Bolden que trabalha diretamente com o doutor Holden lá na nos Estados Unidos então isso é um fato já que nós estabelecemos a cooperação na área de programas de observação programas comuns que nós assinamos no ano passado mas aqui também foi mencionado mas não foi discutido porque não era o fórum próprio a necessidade de avançarmos retomarmos a discussão sobre acordo de salvaguardas e isso aí foi mencionado na reunião e isso é uma iniciativa que vai ficar sob a responsabilidade do 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 Ministério das Relações Exteriores a discussão dessa de uma reformulação daquele daquelas iniciativas passadas aí para chegarmos nesse acordo de salvaguarda vai ficar sob a responsabilidade da negociação do Ministério das Relações Exteriores com a diplomacia americana isso começa a andar agora mas não foi uma parte discutida aqui no 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 na Comissão Mista esse realmente é um elemento importante para o desenvolvimento de atividades conjuntas dos Estados Unidos usando esse nosso programa lá do ciclone e base de Alcântara do site Inforreal a minha pergunta é bem objetiva o embaixador falou um pouco do trabalho que vocês estavam fazendo preparatório para a visita da presidente Dilma para a reunião que vai ter no dia 9 de abril em Washington eu gostaria de saber do ponto de vista bem concreto que temas realmente os dois presidentes vão tratar no dia 9 de abril se podemos ter alguma novidade como alguma coisa em termos de ampliação do Ciência Sem Fronteira alguma coisa concreta que eles podem realmente assinar no dia 9 de abril obrigado eu pediria ao ministro para complementar porque talvez tenha algum insight diferente agora eu diria o seguinte realmente a reunião constitui um subsídio a preparação da visita como nas diversas áreas estamos procurando reunir elementos que deem justamente a presidência da república e a assessoria que está preparando a reunião condições de selecionar temas os temas que foram escolhidos para a cooperação com ações concretas são temas que podem ser objeto de algum anúncio ou de alguma decisão presidencial ou até de aprofundar a cooperação em alguma das áreas selecionadas então são elementos que estão sendo oferecidos a comissão ministra não tinha por objetivo preparar um documento para ser assinado na visita presidencial não era esse o objetivo era preparar avançar em áreas de cooperação que já existem procurando aprofundar e fornecer um ambiente propício para que isso possa ser acolhido no âmbito da visita presidencial mas eu gostaria talvez que o ministro complementasse pode salientar que a comissão ministra é um trabalho permanente de geração de novas ideias novas expansões da cooperação que é antiga como o ministro Holdren falou desde os anos 40 nós estamos atuando em conjunto e a nossa missão dessa comissão é exatamente gerar propostas por exemplo a questão do ciência sem fronteiras que foi gerada aí já existe protocolo junto com universidades nos Estados Unidos para receberem estudantes do Brasil isso está sendo implementado a questão espacial por exemplo que o Cláudio me perguntou aqui também já houve um protocolo inicial que nós queremos ampliar então o trabalho da comissão leva a que a gente vá aprimorando e ampliando essas possibilidades e colocando então a disposição para ser assinado esse protocolo agora não somos nós que temos que preparar esses protocolos entre os presidentes sim eu gostaria só de acrescentar que ambos os presidentes já deixaram muito claro a importância que dão a ciência tecnologia e inovação e no sentido da cooperação em ciência tecnologia e inovação que são chaves para discutir as principais os principais desafios em ambos os países economia saúde energia mudança climática e ainda outros aspectos do meio ambiente segurança nacional e internacional isso está muito claro para ambas as partes portanto podemos esperar que isso aí vai continuar no dia 9 de abril na reunião eles vão falar sobre ciência tecnologia e inovação entre outros assuntos e sem dúvida nenhuma vai haver declarações específicas sobre o que os dois países vão fazer juntos nessas ramos nessas áreas certamente nós seremos informados dessas discussões ao final dessa reunião hoje mas nenhum de nós aqui nessa mesa pode prever ou nem permitidos estamos a prever o que os dois presidentes vão discutir no mês que vem Bom dia pela aposta da Agência Brasil queria fazer uma pergunta iniciando pelo Dr. Holden supostamente o interesse do Brasil em levar seus estudantes pesquisadores para o exterior é muito fácil de evidenciar no sentido da gente incorporar conhecimento aprendizagem internacional e poder ter uma economia uma academia mais produtiva e uma economia mais competitiva eu pergunto qual seria o interesse norte-americano em receber mais estudantes brasileiros seria também a mesma demanda em outra proporção de que também começa a faltar renovação de quadros científicos nos Estados Unidos relacionado a isso ministro Raup perguntaria ao senhor se havendo essa possibilidade de interesse dos Estados Unidos por cientistas brasileiros se isso de certa forma não é um problema não pode vir a ser um problema de resultado que nós esperamos para o ciência sem fronteira no sentido desses pesquisadores voltarem ao Brasil trabalhar nas empresas brasileiras e inovar e desenvolverem tecnologia aqui e por fim gostaria de o colega da folha falou a respeito do programa espacial o Brasil tem intenção de fazer um satélite já estacionário e com tecnologia própria aqui dentro pergunto se os Estados Unidos tem interesse ou uma abertura maior em transferir tecnologia para o país vou responder a primeira parte da sua pergunta com relação ao interesse dos Estados Unidos em enviar alunos para cá ou receber alunos brasileiros lá gostaria de começar dizendo que os desafios são dos dois países são parecidos os desafios que ambos os países enfrentam desafios econômicos de saúde de energia de mudança climática e também estão interconectados em uma série de assuntos ou seja faz muito sentido que os jovens assim também como pesquisadores sênior já que consigam compreender a situação nos dois nos dois países como eles são parecidos como são diferentes como eles podem ter insights já que os desafios são parecidos estão interconectados nenhum país no mundo de hoje tem monopólio do talento de ciência e engenharia a respeito dos desafios e cada vez faz mais sentido trabalharmos em conjunto trabalharmos juntos para discutir esses desafios é claro que nós precisamos ter mais americanos falando português e que entendam melhor o Brasil precisamos ter mais brasileiros que já tenham estado nos Estados Unidos e que tenham experiência no nosso país o presidente Obama disse muitas vezes que os desafios são tão grandes os recursos são tão escassos que precisamos cooperar é necessário não temos o luxo de não cooperar e isso exige intercâmbio e interação portanto essa que é a base para a nossa determinação dos dois presidentes alavancarem a troca de interação entre os dois países vou começar pela última pergunta o satélite porque é bastante específico de comunicações brasileiras que nós estamos iniciando agora a construção o projeto de estabelecer um sistema de comunicações bastante abrangente e que se destina a atender o programa nacional de banda larga e também comunicações estratégicas de governo é bastante específico isso é um projeto puramente industrial já foi constituída uma empresa que tem participação da da Telebrás e da Embraer que vai se responsabilizar pela industrialização desse sistema certamente especialmente duas coisas caracterizam esse projeto uma é que o primeiro satélite a ser desenvolvido as compras internacionais serão bastante grandes e certamente existe um grande número de empresas americanas dos Estados Unidos que poderão participar dessa escolha de fornecedores das partes do satélite essa empresa que eu mencionei aqui essa joint venture da da Telebrás eu não sei ainda o nome como é que vai ser da Telebrás e da Embraer ela vai ser a empresa integradora o contratante principal e ela vai contratar empresas nacionais e empresas estrangeiras em paralelo a isso existe um programa de desenvolvimento de tecnologia de absorção de tecnologia nesse processo que é comandado pela Agência Espacial Brasileira que vai permitir que uma vez levado essas tecnologias para empresas brasileiras que numa segunda e o terceiro satélite possam essas empresas nacionais podem ser fornecedoras da empresa industrial integradora essa que eu mencionei então é algo que certamente haverá cooperação mas é num nível empresarial livre das empresas das indústrias com relação a troca o intercâmbio de pesquisadores de estudantes isso é uma atividade como bem observou aqui o ministro Holdren que é absolutamente desejável porque trata-se de estimular exatamente a base de geração de conhecimento científico no mundo todo isso é universal isso a cooperação e essa internacionalização do conhecimento é absolutamente desejável até para garantir qualidade para garantir qualidade científica internacionalização é fundamental agora evidentemente que essa você estabelece o que vai determinar se os nossos estudantes voltarão para cá não vai haver esse esse dreno vamos dizer assim de cérebro para fora é nós termos políticas aqui no país de estabelecimento de qualificação de ampliação e qualificação de toda a nossa base de ciência e tecnologia por base de ciência e tecnologia significa o que? infraestrutura laboratorial e tudo isso para as pessoas trabalharem e talentos cérebros cientistas e professores universitários professores atuando a nível de pós-graduação está certo? bem informados nós temos que desenvolver um programa políticas públicas expansão dessa base para que esse programa de troca nos beneficie esses estudantes que não é só estudantes que estão entrando nesse programa de ciência sem fronteiras são estudantes pesquisadores e até especialistas vinculados a empresas que deverá essa troca então se nós desenvolvermos em paralelo e fazemos isso nós temos aqui uma estratégia de uma política de ciência e tecnologia para os próximos quatro anos que contempla isso que é a estratégia nacional de ciência tecnologia e inovação nós desenvolvemos a nossa base de ciência e tecnologia em termos de gente pessoal qualificado e de infraestrutura laboratorial etc esses programas de interação são altamente compensadores eles vão nos ajudar bastante e nos estados unidos como eu já disse nós já temos estabelecido convênio com várias universidades universidades de grande prestígio internacional portanto para nós é muito importante esse intercâmbio que tem uma vai ter uma boa dentro dos países que nós vamos relacionar para o programa ciência sem fronteira os estados unidos e para onde nós vamos mandar o maior número de estudantes então uma especial atenção tem que ser dedicada aí e nós estaremos utilizando o grande a grande força a grande qualificação do sistema universitário dos estados unidos da américa risanda paraguas do jornal estado de são paulo só uma pergunta rápida já tem definido quais são qual é o número de estudantes que vão ser mandados para os estados unidos dentro desse programa ciência sem fronteiras olha o número que eu tenho aqui na minha cabeça é 16 mil mas eu gostaria de que alguém pudesse aqui do ministério me confirmar isso assim aqui a embaixadora Carmen está dizendo que isso aí funciona por editais então dentre os editais já surgidos até agora esse aí o número fixado mas poderia aumentar sim incluindo todos tem novidades interessantes que acontecem nesse processo por exemplo a General Electric que é uma empresa americana tem um programa de para estudantes fazerem estágio na empresa durante as férias nos Estados Unidos eles estimulados por essa iniciativa nossa eles estão agora abrindo também a possibilidade de receber estudantes brasileiros nesse programa da da GE lá nos Estados Unidos ou seja eles estarão cooperando também até financeiramente porque eles vão pagar esse estágio durante as férias de especialistas brasileiros estudantes especialistas brasileiros então vejo que é um programa irradiador que ele começa estabelecendo estimulando muitas outras muitos outros desdobramentos que serão importantes para nós sim eu de novo queria fazer uma pergunta para o professor Holdren e uma pergunta para o professor Carlos Nobre professor Nobre primeiro quais são as ações práticas que se espera de intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos para o ADEM ou para prevenção de desastres há uma série de ações já iniciadas e que vão ter continuidade com com os resultados dessa reunião em duas em duas áreas complementares uma é na na ciência subjacente a melhoria dos sistemas de alerta de desastres naturais em que nós vamos aproveitar fazer colaborações com vários órgãos americanos que tratam dessa questão principalmente o US Geological Survey US Forest Service vários laboratórios da NOA entre outros já estamos estabelecendo programas de colaboração com visitas trocas de conhecimento e a busca de aperfeiçoamentos na capacidade de previsão de desastres numa escala hemisférica nas Américas numa outra ponta também a defesa civil brasileira vai se beneficiar de vários intercâmbios capacitação na questão da resposta preventiva pré-desastre prevenção e a resposta pós-desastre utilizando também aprendendo como essa questão é tratada pelos sistemas de defesa civil dos Estados Unidos que são sistemas muito complexos que envolvem muitos órgãos então essa experiência de como comunicar uma informação de alerta quais são as respostas ao alerta em níveis de governo e na sociedade é uma experiência que nós temos que aprender muito no Brasil e essa colaboração também se dará nessa direção Obrigado minha pergunta para o professor Holdren o senhor costuma dizer que existem três coisas a fazer em relação a mudança climática mitigar adaptar e sofrer esse programa de cooperação ataca o lado da adaptação queria saber se as propostas de cooperação internacional e mitigação diante das dificuldades políticas hoje nos Estados Unidos vem perdendo um pouco de foco ou envergadura vem saindo da prioridade em primeiro lugar eu diria eu quero deixar claro que as três opções mitigação adaptação e sofrimento realmente tem a implicação óbvia de que quanto mais mitigação e adaptação haja menos sofrimento vai ter obviamente a nossa meta tem que ser minimizar a quantidade de sofrimento humano resultante da mudança climática isso sem dúvida vai levar muitos investimentos tanto para adaptação e mitigação desta maneira é importantíssimo que os Estados Unidos e o Brasil em conjunto que já tem uma série de acordos possam continuar suas consultorias e cooperação com relação a mudança climática e isso inclusive nem foi o foco principal da nossa discussão aqui muito embora que parte do que nós tenhamos discutido sem dúvida se relaciona por exemplo a nossa cooperação relativa aos biocombustíveis é uma parte muito importante da mitigação em ambos países no sentido de evitar a emissão de gases do efeito estufa advindos da queima de combustíveis fósseis mas de jeito nenhum estamos satisfeitos com o status quo eu tenho certeza de que isso é verdade no Brasil também como nos Estados Unidos precisamos ter mais progresso a respeito da mudança climática em vários países do mundo é preciso dar mais atenção para isso eu posso dizer que o presidente Obama inclusive está determinado em fazê-lo posso dizer que a presidente Dilma também está determinada portanto nós vamos continuar a trabalhar juntos eu preciso pedir desculpa eu preciso sair agora infelizmente eu tenho uma outra entrevista com o pessoal de universidade a respeito da troca de educação na próxima hora então eu peço desculpas eu realmente preciso ir eu tenho que sair agora agradecemos a participação de todos encerrada muito obrigado eu tenho aqui uma última informação informação precisa dados que você me perguntou do estado de São Paulo 20 mil são os estudantes que estão previstos nesses quatro anos para ser estudantes quando eu estou falando estudantes significa os bolsistas todas as pessoas que se envolverão nesse processo com os Estados Unidos é 20 mil durante os quatro anos de vigência do programa as áreas prioritárias para todos esses programas do ciência o ciência sem fronteira está voltado para que? ciências naturais física química matemática biologia está certo e engenharias hoje nós temos um déficit grande nessas áreas na formação de profissionais no Brasil e ele tem a visão estratégica de incrementar o aumento da formação de estudantes nessas áreas está focalizado nessas áreas de graça que é o o o Obrigado.